Olha, o Corpo de Bombeiros teve muito trabalho hoje em Rio Preto depois que um incêndio destruiu um depósito de uma fábrica de doces na cidade. A estrutura de mais de 2 mil metros quadrados ficou comprometida. O cenário é desolador. Depósito destruído e trabalhadores à espera de alguma orientação, sem saber o que fazer. O barracão fica no Distrito Industrial Carlos Arnaldo, ao lado da BR-153 em Rio Preto. O barracão de mais de 2 mil metros quadrados ficou completamente destruído. A informação é de que o depósito estava cheio quando o fogo começou. Só o vigia estava no local e acionou o Corpo de Bombeiros. Aqui eram armazenados doces e matérias-primas para serem vendidas a padarias e sorveterias. Por isso, no local havia muita madeira, papelão e plástico, o que fez com que o fogo se alastrasse ainda mais rapidamente. Por sorte, ninguém se feriu. A defesa civil também veio ao local. A estrutura da cobertura do barracão como um todo está completamente prejudicada. Apenas uma pequena área que acabou não sendo comprometida com as chamas e com o calor. Estruturalmente também vai ter que ser avaliado por engenheiro, né? Se as estruturas do barracão vão suportar uma reforma ou coisa do gênero. Mais de 50 mil litros de água foram necessários para controlar as chamas. Em média, 20 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam em sistema de revezamento. Vai ser necessário agora, a gente vai iniciar a fase de retirar esse material de dentro do barracão para apagá-lo fora do barracão. As causas do incêndio vão ser apuradas por perícia. O proprietário, que não quis gravar a entrevista, informou que o prejuízo, só com o estoque, passa dos 3 milhões de reais.